Leia o tom do acordeão e os parceirões do forró E essa vai pra toda vaquerão, menino! E boinegão é perigoso, conhecido do sertão Em toda festa ligado, acelera o coração Os vaqueiros já tem medo e começam a se temer Quando escuta o boinegão, escurra a maracuê E não tem medo desse touro, meu nome é nem tão vaqueiro Desafio o boinegão, solta ele no colão E solta o boinegão, e solta o boinegão Deixa o bicho vir, vou botar no chão E solta o boinegão, deixa caminhar Ele é perigoso, mas o velho vai E o boinegão é perigoso, conhecido do sertão Em toda festa ligado, acelera o coração Os vaqueiros já tem medo e começam a se temer Quando escuta o boinegão, escurra a maracuê E não tem medo desse touro, meu nome é nem tão vaqueiro Desafio o boinegão, solta ele no colão E solta o boinegão, solta o boinegão Deixa o bicho vir, vou botar no chão Solta o boinegão, deixa caminhar Ele é perigoso, mas o velho vai Bora meu parceiro Torrinho, tamo junto E bora mais chão menino